O que está aqui em jogo é o que a pessoa pensa desse Cplp ou deseja da Cplp. O que eu desejaria era poder ser capaz de ajudar a que isso se convertisse e que no final do meu mandato, dentro de três anos, podermos dizer que realmente já está mais próxima, a Cplp já é mais nossa. Cplp. 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 Cplp.